Fala galera, oi, mestre Bruno aqui, vamos estar continuando nessa sequência de vídeos aí, na parte de mão, já trabalhamos bastante resistência, explosão, para ganhar potência na hora de efetuar o seu jab direto, já passamos também o treininho de ganhar velocidade para saber a hora de contra-golpear, na hora de entrar o seu golpe e também ter bastante potência na hora de entrar o golpe, não adianta nada, eu ter velocidade na hora que eu conseguir executar o golpe, conseguir executar a técnica, eu não conseguir ter nenhuma potência, aí eu acerto o meu adversário, tem total trabalho de movimentar e acertar, só que aí o meu adversário não vai sentir, então eu tenho que fazer todo o movimento de velocidade junto com a força, junto com a explosão, beleza? Então passando esses treinamentos, hoje eu vou estar pegando uma técnica bem simples que eu gosto bastante na parte de boxe, e é uma técnica que eu também uso bastante no kickboxe, porque na hora que eu faço o movimento eu me protejo e também executo um bom golpe e bastante potência, e eu vou estar bem posicionado na frente do meu adversário, beleza? Bem simples, só golpe de mão, você pode incrementar ela do jeito que você quiser, desde que você tenha bastante, tenha base, você terminar o movimento, voltar na sua guarda com a base intacta, aí você pode colocar o golpe que você quiser, beleza? Então vamos lá! Primeira coisa que eu vou fazer no meu adversário, fazer a cabeça dele, achar que eu só vou trabalhar golpes em linha reta, certo? Então qual que é a forma que eu vou fazer isso? Se eu quero que o meu adversário comece a achar que eu só vou bater em linha reta, eu tenho que jogar só golpes em linha reta, e a gente está se falando de golpes de mão, então, jack direto, golpes de linha reta, beleza? E também essa sequência vai ter variáveis, vocês já vão entender já. Estou na minha base fechada, bem posicionada, ou na minha base de boxe, que é as pernas um pouco mais abertas, vai ter total movimento, ou do kick boxe, que é mais posturado, certo? Então vamos lá! Como que eu vou começar essa sequência? Pequena sequência, bem curtinha, só que as variáveis delas são infinitas, dizendo assim, estou na minha base, vou começar com o jab, vou jogar o jab, e na sequência vai vir com a mesma mão, o cruzado, essa é a sequência base, a sequência chave, jab, voltei a minha guarda, cruzado, na cabeça, e o direto, bem simples, jab, com a mesma mão, cruza, direto, só que por que eu gosto bastante dessa sequência? Por causa do movimento que ela me dá fora da área do raio de ação do meu adversário, porque, se eu fizer na base certinho, jab, cruza, direto, é uma boa sequência, o meu adversário está vindo para cima de mim me atacando, vou para trás, jab, cruza, direto, o meu adversário vai, o meu direto vai pegar de ponto com o meu adversário, estou aqui, jogo, jab, cruza, na hora que o adversário está vendo, direto, vou esticar total, vou pegar total potência na hora que eu esticar minha mão, beleza? Então vamos lá executar ela, de uma boa forma, estou na base, joguei o jab, pum, na hora que eu for colocar o cruzado, eu vou trabalhar a passadinha em diagonal, por que essa passadinha em diagonal? Eu vou pegar total ângulo da cabeça do meu adversário, e vou sair fora do raio de ação dos golpes dele, meu adversário está aqui, daqui a pouco eu vou chamar o mestre de linha aqui, ele vai me ajudar a mostrar, estou na base, vou trabalhar o jab, o cruzado e o direto, certo? Agora vamos trabalhar com as pernas junto com as mãos, aí essa sentença fica bem eficiente, estou na minha base, vou atacar com o jab, a passadinha para frente, meu pé acompanha, avancei, cheguei no meu adversário, na hora que eu der o cruzado, essa passada com a perna da frente, vai sair em diagonal, olha o cruzado, já saí do raio de ação do meu adversário, meu adversário está aqui, ele não está mais aqui, está aqui, aí o que eu vejo, o adversário, o direto vai pegar com total potência, de novo, todos os movimentos juntos, junto com as pernas, jab, cruza direto, certo? Voltando, jab, cruza direto, mais rápido, 1, 2, 3, está vendo? Eu começo atacando ele pela frente, saio em diagonal e finalizo lateral, vou frente, diagonal, lateral. Geralmente, quando eu faço esse movimento, o cruzado pega do lado da cabeça, aí o meu direto vai pegar ou na lateral do rosto, ou do lado da cabeça, certo? Então vamos lá, olha as minhas pernas, trabalhando, jab, passinho na frente, aí a perna de trás acompanha e dá a base. Em diagonal, cruzado, fico em diagonal, olha o jeito que ficou a minha posição de pernas, aí o meu adversário vai estar aqui, aí eu vou com o direto, e na hora que eu dou esse passo em diagonal com o cruzado, o meu adversário fica bem próximo de mim, bem na minha linha do direto, certo? De novo, jab, diagonal, cruza direto, de novo, voltou na base, para frente com o jab, diagonal cruzado, cruzado, direto, em linha reta, certo? Viu? Fiz uma espécie de um L de passada com golpes. Então vamos lá, como que eu vou trabalhar isso? Vou trabalhar com velocidade, estou movimentando, aí eu vou pintar, vou trabalhar, vou fazer o adversário pensar que eu só vou trabalhar com o perreiro. Jogo, jab, jab direto, jab, jab, aí o que eu faço? Vou jogar sequência, jab, já entrei a mão, cruza direto, meu adversário nem entendeu o que aconteceu, jab, jab direto, vou trabalhando, jab, 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 só direto, e vou batendo, trabalhando na hora que eu achar que eu vou entrar na sequência, aí eu dou a distância e entra, jab, cruza direto, bem potente, dá mais esse direto, vai ter total potência, por causa que o meu corpo vai estar totalmente diagonal para ele e totalmente com base. Mas aí, as variáveis, eu posso jogar o jab na cabeça, o cruzado na linha de cintura e o direto na cabeça, posso trabalhar o jab na linha de cintura, o cruzado na cabeça e o direto na cabeça, tanto faz. Posso trabalhar jab, cabeça, cruzado, cabeça, direto na linha de cintura, uma sequência que eu gosto bastante. Eu jogo a primeira vez no meu adversário, jab, cruza e direto, tudo na cabeça, depois da segunda vez eu jogo jab, cruza na cabeça e põe o direto na linha de cintura. Entendeu? Vou estar chamando o mestre Julinho aqui, aí ele vai estar me ajudando a mostrar nele como eu vou estar executando esses golpes, beleza? Vamos, Gabriela? Vamos. Ele vai ficar na base e eu vou estar trabalhando a mesma sequência, ele vai estar trabalhando em todos os ângulos para vocês entenderem, tá? Estou na minha base, estou lá, vou fazer ele não saber o que eu estou querendo fazer. Estou na base, joguei lá, jab, pum, joguei jab, jab, pum, pum. Ele está achando que só está vindo com o pé, jab, direto, direto. Aí eu vou fazer, vou fazer a sequência, como que eu vou trabalhar? Já estou na distância, aqui eu não acerto ele também, ele não me acerta, golpe de mão. Aí o que eu vou fazer? Já vou dar a passada com a perna da frente junto com o jab, aí ele já vai sentir o golpe e não vai entender, só que na hora que ele sentir o golpe, ele vai querer contra-golpear e eu já vou estar na lateral dele porque eu entrei com o cruzado, certo? Então vamos lá, em câmera lenta, avancei com o jab, pum, pegou. Na hora que ele for bater onde eu já tô, do lado dele. E aonde que a cabeça dele é lateral ou direto, não vai ter como ele se defender. De novo, um pouquinho mais rápido, vou bater com a mão aberta, para não acontecer assim, a gente está sem luva. Vamos lá, entrei, um, dois, três. Olha a diferença onde estava. Vou fazer só a passada para vocês entenderem aonde que eu ia me posicionar. Ó, para a frente, na hora que eu for bater, ó, saio diagonal e olha o direto onde eu vou pegar. Ele vai bater para lá, certo? Então vamos lá, agora os pontos que eu vou bater nele. Posso trabalhar, que eu expliquei para vocês, por favor. Ó, vou trabalhar jab, cabeça, cruzado, cabeça, direto, cabeça. Outra variável, jab, cabeça, cruzado, linha de cintura, direto, linha de cintura ou cabeça. Tem inúmeras formas de você estar executando isso. Mas sempre lembrando, as mãos trabalham junto com as pernas. Vou fazer mais uma vez a sequência inteira, ó. Estou na distância, joguei bastante gol, falei não saber o que está acontecendo. Vou executar. Entrei, ó. Jab, a minha perna acompanhou. Já sai em diagonal, no lateral, em sentido ao pé de trás dele, ó. Ó, cruzado. Olha onde que eu vim parado. E o direto, para executar. Certo? Entenderam? Treina isso bastante em casa. Vamos trabalhar bastante repetição para frente, diagonal, executando direto. Obrigado, Beto. Trabalhando. Um, dois, três. De novo, vira o lado. Um, dois, três. E vou trabalhando. Executei. Faça isso, repita, repita. Vai ser uma total sequência muito boa e vai executar com total firmeza. Beleza? Boa. Boa.